A paz do Senhor irmãos, você sabe qual é os 3 S que derruba a Té gigante? Se você não sabe, fique comigo até o finalzinho desse vídeo aí, nós estaremos falando a respeito desse assunto. E o terceiro S é o mais perigoso. Mas antes de entrar no tema, eu quero pedir para você que já é inscrito no nosso canal, dá uma olhada aqui embaixo, aqui no botão inscreva-se. Vê se ele está em vermelho ou está em branco ou cinza. Se ele estiver em vermelho, você clica em cima para se inscrever. Existem alguns casos de pessoas que já são inscritas no nosso canal, mas quando sai do vídeo, sai também a sua inscrição. Então aproveita para dar uma olhada. Lembrando você que ainda não é inscrito, já se inscreve aí, aproveita a oportunidade e vamos estudar a Bíblia? O primeiro S que derruba a Té gigante é o S de soberba. O que é soberba? Soberba é a manifestação de orgulho, de pretensão, de superioridade sobre as outras pessoas. Aí eu pergunto para você, você conhece alguém que é soberbo? O soberbo destrói a si mesmo. Olha o que o sábio Salomão diz. A soberba procede à ruína e a altivez do espírito procede à queda. O soberbo tem uma visão distorcida das coisas. Ele acha que ele é melhor do que os outros. O soberbo também se torna egoísta, porque ele coloca os seus interesses acima de outras pessoas que ele acha inferior a ele. O soberbo dificilmente confia em Deus. Ele confia em si mesmo. Ele cultua a si mesmo. E a própria palavra de Deus é que Deus resiste aos soberbos e dá, porém, graça aos humildes. A Bíblia está recheada de pessoas que foram soberbas. E uma delas foi o rei Nabucodonosor. Um dia ele teve um sonho e Daniel trouxe a interpretação. E a interpretação seria essa. Que o Senhor iria tirá-lo do meio dos homens e iria colocá-lo no meio dos animais por um tempo de sete anos. Para que ele reconhecesse que quem reinava era o Senhor. Outro caso de soberba na Bíblia é a história de Lúcifer. Ele mesmo diz, subirei ao mais alto céu e estabelecerei o meu trono acima das estrelas de Deus. E aí, por causa dessa soberba, é que ele foi jogado dos céus até a terra. O próprio Jesus ilustra a história de um fariseu e de um publicano para mostrar a respeito da soberba. Olha o que Jesus diz. Dois homens subiam ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejumo duas vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os seus olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. O próprio Jesus ensinou várias vezes aos seus discípulos a questão da soberba e da humildade. Ele mesmo disse, certa feita, os discípulos estavam perguntando, Senhor, quem é o maior? Ele pega uma criança e diz, se vocês não se tornar igual a esta criança, vocês não podem entrar no reino dos céus. Jesus aqui, em vários outros textos, está condenando a hipocrisia. É aquelas pessoas que se autodenominam homens e mulheres de Deus e humilham os outros. Síndrome de alguém que é soberbo, ou seja, um soberbo age exatamente como Jesus estaca nesta oração. Jesus teve um grande trabalho em três anos, pregando e ensinando a respeito disso, para mostrar para os homens que no reino de Deus, se você quer ser maior, seja o menor. Ele ensinou isso quando lavou os pés dos discípulos. Ele disse, se eu, sendo o Senhor e Mestre, fiz isso, lavei os pés de vocês, mostrando que eu sou, vim para servir vocês, façam isso uns com os outros. Ele está ensinando o sinal de humildade. Aquele que é humilde, agrada ao Senhor. Aquele que é soberbo, o próprio Senhor diz que o próprio Deus o abate. Esse ensino também é levado pelos apóstolos. Olha o que diz a Bíblia. Semelhantemente também vós, jovens, sede sujeito aos anciões, sede também sujeitos uns aos outros, irrevestivos da humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O segundo S que derruba até gigante é o S de sucesso. Mas o que é ter sucesso? Ter sucesso é ter êxito em alguma coisa, é ter um resultado feliz em algo, ou até mesmo é conseguir chegar ao fim de uma empreitada. Mas será que é errado alguém ter sucesso na vida ou se dar bem na vida? É claro que não. O problema é quando nós atribuímos esse sucesso a nós mesmos, quando nós achamos que chegamos a determinado lugar por merecimento nosso. Não atribuímos isso ao Senhor. Muitas pessoas, por buscar sucesso, trocam as suas prioridades. Nesta busca por sucesso, ele acaba com a sua família, ele destrói o seu casamento, ele se afasta dos filhos porque ele quer alcançar algo. Ele está fascinado por alcançar algo que ele nunca vai conseguir, porque ele troca as suas prioridades. E qual é o homem que não quer e deseja ter sucesso, ser bem sucedido? Qual é a mulher que não quer sucesso? A mesma proposta o diabo ofereceu para Jesus. Depois que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, teve fome. E ele disse para o Senhor, transforme essas pedras em pão. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Novamente, o diabo transportou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos e toda a glória deles. E o diabo disse assim para Jesus, O diabo está usando a arte manha que ele sempre usou com os homens e sempre continuará usando, que é dar ao homem tudo aquilo que ele quer. Ou seja, fama, sucesso, dinheiro, aplausos e coisas parecidas. E infelizmente, tem sim derrubado muitos homens, pastores, pregadores, cantores. Quantas não são a história de cantores que, para ter fama, para ter sucesso, entregam a sua alma à vaidade? Quantas pessoas, se você olhar na nossa música secular, pessoas que cantam hoje na nossa música secular, que cantavam na igreja, por desejar sucesso, foram fazer fama no mundo. Hoje, cantam para o mundo, hoje são famosos, hoje tem muito dinheiro. Mas será que vale a pena? Será que vale a pena servir ao mundo em troca de sucesso, dinheiro e fama? Um dia a conta chega. Um dia prestaremos conta diante de Deus. E será que nós seremos aprovados ou seremos reprovados? O mundanismo tem achado espaço dentro das igrejas e abriu-se uma grande brecha chamada a teologia da prosperidade, onde se coloca que o crente tem que ser próximo, que o crente tem que ser abençoado, que o crente não pode ter doenças, que o crente tem que conquistar tudo isso, aonde Jesus nunca falou a respeito disso. Jesus sempre quis ensinar para os discípulos que o nosso tesouro não é para juntar tesouros na terra e sim tesouro no céu. Mas a teologia da prosperidade diz que você tem que ter, que você tem que possuir, que Deus vai te dar vitória, que Deus vai te entregar. Uma mensagem que nunca Jesus pregou. Vamos falar agora do terceiro S, o mais importante, esse que tem derrubado muitas pessoas. Lembrando que você, se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Não esquece de deixar a sua curtida e o seu comentário. O terceiro S é o S de cifra. Exatamente, o S de cifra, que tem derrubado muitas pessoas, tanto homens como mulheres. Mas o que a palavra do Senhor diz? Olha o que o apóstolo Paulo nos fala em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9 ao 10. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem aos homens na perdição e na ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviam da fé e se transpassam a si mesmo com muitas dores. Note que Paulo está dizendo que não é o dinheiro a raiz de todo o mal, mas sim o amor ao dinheiro. Paulo está condenando aqui, nesse texto, dentro do contexto, os falsos mestres, os falsos ensinadores, que fazem a obra de Deus com o olho no lucro, com o olho naquilo que eles vão receber em troca. É claro que a Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário. Porém, esses homens aqui, eles são obreiros fraudulentos. Eles trabalham não por amor, não porque eles querem alcançar as almas ou ganhar as almas para Cristo. Eles trabalham pensando no que eles vão lucrar. E para muitos desses falsos mestres, o dinheiro se tornou um Deus para eles. E o próprio Jesus confirma esta palavra dizendo que nós não podemos servir a dois senhores, porque um há de amar e um há de odiar. Não poderem servir a Deus e a mamão, ou as riquezas. A Bíblia contém muita história de pessoas que foram seduzidas pela riqueza. Um dos casos mais conhecidos do Novo Testamento é de Ananias e Safira, que venderam a propriedade, reteram parte do dinheiro e foram ao templo e entregaram ao pé do apóstolo Pedro. E eles morreram ali porque mentiram ao Espírito Santo. E um pouquinho antes deste caso aqui, nós vemos também a avareza na vida de Judas Iscariote, que vendeu Jesus por 30 moedas. E olha o que diz o sábio Salomão, quem amar o dinheiro jamais se fartará dele, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. Ou seja, o homem que ama o dinheiro jamais será farto. Ele sempre vai querer mais, querer possuir, querer ter. E nessa busca, como Paulo disse, muitos vão se desviar da fé. Hoje nós vemos muitos pastores que se você for ouvir suas mensagens, ele só fala sobre dinheiro. Ele fala mais sobre dinheiro do que sobre salvação. Sempre queremos ter mais do que temos. E gastamos toda a nossa vida em busca da felicidade, porque achamos que a felicidade é ter dinheiro. Quando a própria Bíblia é sagrada, o próprio apóstolo Paulo disse que nós precisamos nos contentar com o que nós temos. Quando nós nos contentarmos com o que nós temos, Deus irá prover mais, Deus irá nos abençoar mais. Mas agora o ganancioso nunca está satisfeito. E infelizmente ele se esquece que a Bíblia diz nada trouxemos para este mundo e nada poderemos levar. Pessoas gastam toda a sua vida, toda a sua saúde para encontrar a felicidade no dinheiro. E quando chega no final da sua vida, gasta todo o seu dinheiro para tentar recuperar a sua saúde. Um dos casos que Jesus tratou a respeito do amor ao dinheiro foi do jovem rico. O jovem chegou e disse, Senhor, o que farei para herdar o reino dos céus? Ouviste os mandamentos? Ouviste os mandamentos? Sim, Senhor, obedeço todos eles. Jesus olhou para ele e disse, vai, vende o que tens, reparte aos pobres, depois vem e segue. O jovem abaixou a cabeça e foi embora. Diz o texto que ele fez isso porque ele tinha muito dinheiro. Ou seja, aquele homem não estava disposto a servir ao Senhor. O Deus dele era o dinheiro. E o pior é que não é só o ímpio. Quantos cantores, pregadores que nós temos hoje, que são ídolos dentro da igreja, quantas pessoas que para pregar num culto, recentemente veio um aqui em nossa cidade e cobrou 6 mil reais para pregar em uma noite. São pessoas que cobram um cachê exorbitante para trazer a palavra de Deus. Como eu disse, não que eles não sejam merecedor de ter um salário, mas me diga, 6 mil reais por uma noite e esse é o mais barato. Tem uns que cobram 40 mil. Imagine quanto de dinheiro estes homens, pregadores, pastores e cantores não estão arrecadando mês a mês e quantos membros da sua igreja muitas vezes passando por necessidade. Infelizmente, estes aí é o que Paulo diz que amam ao dinheiro. Quantos deles que depende da igreja não vão pregar. Depende da cidade eles não vão. Eles querem ter um hotel de 5 estrelas, eles querem ter um carro bom que vai pegar no hotel e levá-lo à igreja. Ou seja, eles só fazem a obra de Deus se tiver uma igreja nesse nível, uma igreja preparada financeiramente para recebê-los. É exatamente o que o Senhor diz. Não podereis servir a Deus e as riquezas. Um há de amar e um há de odiar. Deus está vomitando muitos cantores, pregadores e pastores da sua boca porque amam o dinheiro. São amantes do dinheiro. Que Deus em Cristo Jesus venha te abençoar. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like aí. Não esquece de compartilhar o nosso vídeo e que Deus siga-vos abençoando.